Olá, amores, a paz do Senhor a todos, tá, gente? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo do canal e hoje é mais um vídeo de comprinhas, tá, gente? Então eu tô muito feliz, já quero usar as coisas, então por isso vim compartilhar com vocês. Espero muito que vocês gostem, deixa muito like pra eu saber que vocês gostaram, comenta, compartilha. E se é novo no canal, já se inscreve, venha fazer parte da família também, ajudar aqui a família a crescer, tá certo? Desde já, um beijão a todos vocês no coração, que Deus abençoe e quero que vocês comentem pra mim também como foi o dia dos namorados de vocês, tá certo, gente? Se foi tudo bem, comenta aqui pra eu saber, tá certo? O meu, graças a Deus, foi tudo bem, graças a Deus, tô um pouquinho com a cara de cansada aqui, gente, porque na realidade faz pouco tempo que eu acordei, né? Coloquei minha filha pra escola, fiz o café do maridão e agora eu vim gravar esse vídeo, porque ontem a gente passou o dia fora, foi pro sítio de uns amigos, enfim, tô enfadada, mas tô aqui e vim gravar esse vídeo pra vocês com muito carinho. E é isso, gente, tem bastante comprinhas, tá certo? Então eu vou começar com as comprinhas que eu fiz na Lê Biscuit. E eu vou começar mostrando essa comprinha aqui, ó, gente. Eu comprei essa mesinha lateral. Gente, comenta pra mim, tá? Se a claridade tá boa pra vocês. Eu tô gravando um vídeo hoje aqui no meu quarto, porque a pessoa tá mostrada, né? Vamos combinar que a pessoa agora é de pé, ninguém segura. Então, gente, eu comprei essa mesinha lateral aqui e é super fácil, tá, gente, de montar. Eu pensei que ia ser complicado pedir pra meu esposo montar, mas é muito fácil, tá certo? Então ela tem 30 por 53 a medida, deixa eu ver aqui. 30 por 53, porque vocês viram, né? Quem me assistiu no vídeo aí no meu quarto, as minhas mesinhas laterais, ela tem 45 ou é 40. Então, quando abre a porta, acaba batendo, tá? Então, por isso eu recorri a essa mesinha lateral, porque ela é só de 30 centímetros, ficou perfeita, ficou muito linda. No final do vídeo eu vou gravar um pouquinho ela ali no cantinho da cama, tá certo? Mas, enfim, ficou ótima essa daqui, porque a outra eu deixei em outros lugares, que depois vocês vão vendo. Porque eu optei mesmo por esse guarda-roupa mais tradicional, tá, gente? Eu não tive experiência muito boa com guarda-roupa de portas de correr, então foi uma escolha minha mesmo. Mas ficou perfeito aqui com esse. Então, sem enrolação, vamos lá. É toda de encaixe, tá, gente? Essa base aqui se solta, tudo aqui, ó, é pra encaixe, então não tem que parafusar nada, é só encaixar e pronto, tá certo? E rosquear, vou mostrar pra vocês. E eu escolhi na cor branca, e tava de 99 e 99 cem reais por 90, tá certo? Um desconto aí de 10 reais, mas todo desconto é bem-vindo, né? E a mesinha é essa lindeza aqui, ó, na cor branca, bem delicadinha, bem retrô, bem vovó, né, gente? Eu gostei muito. Então, essas partes se soltam, tá certo? Vem todas bem embaladas. E essa partezinha aqui menor, ó, gente, também se solta, aqui também. Então, nessa parte aqui de baixo, até aqui, ante essa marcação, vem um parafuso. E nesse quadradinho aqui em MDF, tem uma rosca, onde você vai tá rosqueando e pronto. Já vai tá com a mesinha montada, super fácil. Eu amei, tá, gente? Amei demais pra cantinhos, assim, estreitos, com pouco espaço, ela é perfeita. Tinha na cor rosa, tinha na cor preta, mas eu comprei na cor branca pra combinar aqui, né, com o meu quarto. Então, foi isso. Na Le Biscuit também, eu comprei essa almofadinha aqui, ó, com essa estampa geométrica, né, azul. Então, eu comprei aqui pra compor algumas camas postas. E quando eu enjoar, só é colocar uma outra capa, ela já vem com enchimento. Então, ela tem a medida de 40 por 40. E foi R$15,90, tá, gente, ó. R$15,90, ou seja, R$16,00 na Le Biscuit, tá, gente, ó. Foi tudo na Le Biscuit. Aí, comprei também outro talinho daquele, né, dessa plantinha aqui, porque eu tinha comprado dois, mostrei pra vocês. Foi R$8,99. Eu tinha mostrado pra vocês, ó. Mas ficou, assim, bem ralinho, né? Então, eu resolvi comprar esse outro aqui pra dar um enchimento melhor, tá certo? Então, foi R$8,99, comprei só esse. Comprei também, deixa eu tirar aqui pra parar esse barulho. Duas toalhinhas bem básicas, tá, gente? Bem básica mesmo, que estava lá em promoção. Essa é a de rosto, um tom de azul. E o azul tá bem real aí no vídeo, tá? Essa barrinha assim, ó, foi R$9,99 de rosto. Achei um tamanho bem ok. E comprei também a de banho, tá? Pro dia a dia ali, pra o maridão, pro uso da casa mesmo, né? E eu comprei essa outra aqui. Ela não é banhão, tá certo? Ela é um banho normal, mas ela é bem grande, tá certo? Então, pra o dia a dia tá perfeita, tá certo? A toalha normal tava R$19,99, ou seja, foi R$20,00 a de banho e R$10,00 a de rosto. Então, eu paguei R$30,00 nas duas. Achei que valeu super a pena. Ainda agora eu vou mostrar essas pecinhas aqui na Lady Ski também. Que vai ter vídeo aí de mesa posta. Eu ia fazer a mesa posta pro dia dos namorados. E acabei desistindo, porque aí houve uns contratempos, né? E não deu pra fazer essa mesa posta. Mas, enfim, vai ter mesa posta mais pra frente aí. O que não falta é oportunidade, tá, gente? Então, eu comprei. Que lindeza, eu já tô apaixonada por esse prato, tá, gente? Eu falei pra vocês, né? Que eu tô apaixonada por rosa. Então, eu comprei, gente. Deixa eu passar mais. Que coisa mais linda, delicada. O fundo rosa com essas folhagens. É um cinza ou é um azul esse espoar? Uma coisa assim, tá, gente? Com essas folhagens brancas da Biona. Tá? É um porcelana. Então, eu gostei bastante. Esses são os pratos de sobremesa, tá certo? Deixa eu só... Só um minutinho aqui, tá, gente? Tá, gente? Então, como eu ia falando, ó. Esse é o prato de sobremesa, tá certo? Muito lindo. Eu amei essa estampa, gente. Muito bonito. E eu só comprei dois, tá certo? Pra fazer ali aquela mesa posta. Enfim, só comprei dois. Depois pode ser que eu compre branco. Porque aí faz uma composição. Mas foi dois de sobremesa. Foi R$9,99 cada um. E comprei dois rasos, tá? Ó, com a mesma estampa. Lindo demais, tá, gente? Eu amei. Comenta aí o que vocês acharam. É, eu... Esse daqui, o raso, foi R$12,99, se eu não me engano. Eu fui R$10,99, tá, gente? Eu perdi a notinha, não sei por onde está. Então, esse daqui, normal, o prato raso, né? O serviço foi R$12,99, gente. Uma coisa assim. Ou foi R$12,99 ou R$10,99. Então, foi dois desse e dois de sobremesa. Então, dá pra fazer aquela composição assim, ó. Tá certo? Eu simplesmente amei. Aí, eu tava atrás de guardanapo de tecido rosa. Mas não encontrei. Encontrei branco. Mas eu queria fazer uma composição ali. Enfim, acabei comprando desse daqui mesmo, ó. Só pra usar ali naquele momento. Com o nome Love. Esse coraçãozinho vermelho. Achei bem bacana. Vim duas unidades, tá certo, gente? Foi R$0,98. E eu gostei muito. Então, depois eu vou fazer aí, já que passou o dia dos namorados, fazer uma mesa aposta romântica, tá bom? Então, aguarda aí os próximos vídeos. E deixa eu ver aqui. É, da Le Biscuit foi isso. Quer dizer, mais alguma coisinha? Não. Agora, eu vou mostrar o que eu comprei na Tropical, tá? Vocês sempre vê, né? Eu gosto de comprar também nessa loja. Não tirei do saco. Mas eu comprei mais um travesseiro, né? Que eu tinha mostrado pra vocês, ó. Esse travesseiro aqui. Eu gostei muito. Aí ficou um pra raíça. E eu acabei comprando esse outro. Pra completar ali, fazer aquela... O enchimento melhor, né? Porque eu tenho dois travesseiros novos. Mas eles são pequenos. Então, acaba deixando a fronha bem vazia, né? Fica feio ali pra montar, fazer a cama aposta. Então, eu vou ficar com os dois maiores pra fazer a cama aposta. E os dois menores. Que os dois cabem numa fronha só. Vai ficar pra raíça. Então, foi isso aqui. Uma qualidade muito boa. Gostei muito. Tá? Foi R$25,00. Esse aqui foi na Tropical. E na Tropical só foi duas coisinhas só. Esse outro aqui, que é um vazinho. Porque eu gosto de estar mudando os vazinhos da mesinha lateral da cama. Então, eu comprei esse outro aqui. Eu achei bem delicadinho, assim. Bem bonitinho. Diferente. Ele é um fumê. Uma cor fumê, né? Não é um preto, né? É um fumê mesmo, tá, gente? Então, ele foi R$9,99. Esse vazinho aqui. E eu gostei bastante. Então, da Tropical foi isso, tá, gente? Agora, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Ah, deixa eu mostrar lá o que eu comprei no mundo das opções. Que também é outra lojinha. Se você quiser, tá, minha cidade, tá, gente? Que eu gosto muito. São as lojas que, quando os vendedores me vêm entrando, já sabem. Já vem a mulher ali. Já vem a menina que não gosta de comprar. Então, eu tava querendo já há um tempo, gente. Essa molheira. Eu... Faz muito tempo que eu tenho vontade de ter essa molheira. Porque, assim, é bacana você fazer ali aquele almoço, aquele jantar, né? Botar um molhozinho aqui na hora de servir. É muito bom. E eu comprei dessa marca ali, ó. Eu amo essa marca. Comprar os produtos. Que é uns vidros bem grosso. E muito bonito. E foi R$13,90 essa molheira, gente. Ó, claridade aqui. Não vai dar pra ver direito. Deixa eu ver um ângulo. Foi R$13,90. Que coisa mais delicada, gente, ó. Lindo. Um vidro muito grosso. Tem um detalhe aqui também na alcinha, ó. É trabalhado aqui. Tem um biquinho na hora de servir, né? Pra cair. Você também pode até fazer, né? Uma noite ali de sobremesas, né? Você colocar um leite condensado, um chocolate aqui derretido pra colocar por cima da fruta. Vai aí da sua necessidade, tá? Não é obrigado a botar só molho pra salada, não. Então é R$13,90, tá certo? Essa molheira aqui. No mundo das opções foi só esse. Só esse. E agora eu vou mostrar o que eu comprei na Cabo Mix. Foi onde eu mais comprei, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu comprei esse arranjozinho eucalipto aqui, que eu acho muito fofo. É um verde, né? Dá um colorido pro ambiente. E foi R$9,50, ó, gente. Eu acho que não vai dar pra vocês verem. Não dá não. Mas foi R$9,50, tá certo? Cada um. E eu comprei dois pra poder ficar um enchimento bacana. Ou revezar com outro arranjo. Colocar um de cada. Enfim. Eu achei super... Que valeu a pena. Porque eu não sei o que é que acontece que o arranjo artificial tá tão caro, tá, gente? Mas, enfim. Eu comprei. Esses dois aqui foi R$9,50, tá? Aí comprei também uma coisa que queria muito tempo. Muito tempo mesmo. Mas aí não comprava. Ia deixando passar. Ia deixando passar. E, né? Dia dos namorados eu fiquei animada, né? Falei pra maridão que queria comprar umas coisas pra fazer uma noite especial. E ele já liberou uma verba. E terminou que eu nem fiz nem nada, como eu falei pra vocês. Fiquei devendo a ele. Então, eu comprei essas duas taças lindas. Eu não sei se essa é que fala que é abacaxi, né? O desenho do vidro. Mas tinha ela na cor rosa. Tinha na cor fumeia, azul. Mas eu quis essa na cor cristal assim mesmo, né? Esse transparente. Pelo fato que dá pra você usar em várias ocasiões, né? Porque combina com tudo. E foi cada uma R$14,50, ó. Claridade não tá ajudando hoje. Eu não sei se é o ring light aqui que tá dando reflexo. Não sei. Mas foi R$14,50 cada uma, tá certo? E eu comprei duas pra fazer ali aquela mesa poça. Ou dia a dia mesmo, uma visita. Enfim, comprei só essas duas. Depois eu vou comprar mais. Eu não quis comprar a caixa, né? Porque eu não tava podendo no momento. E comprei a jarra. Pessoa tem tanta da jarra. E comprei essa outra aqui. Mas pra combinar mesmo. Pra servir ali na hora. Ó que lindeza. E é dessa marca aqui, Clés. Acho que é assim que fala. É a jarra diamante. Então quer dizer que as taças são as taças diamantes, tá? E ela tem capacidade pra um litro. Muito linda. Amei, tá, gente? Ela foi R$47,00. Ela tava em promoção. Tem lugar que a gente acha mais em conta aí pelo site. Mas aí é a questão do frete, né? Então às vezes a gente não vai comprar tudo de uma vez. Porque são comprinhas que eu vou comprando, vou juntando. Então às vezes realmente a gente tem que comprar pela cidade da gente mesma. Então ó gente, que linda. Muito bonita essa jarra. Eu amei. Também tem um biquinho aqui, ó. Pra ajudar na hora de servir. Muito bonita. R$47,00. E ó, que conjunto fofo. Lindíssimo. Então foi isso aqui. Deixa eu ver o que é que temos mais. Comprei um bowl branco pra combinar com os pratos. Pra não ficar tudo rosa. Né? Eu comprei esse bowl aqui em cerâmica também. Olha que lindo. Ele tem uns detalhes aqui, ó. Muito bonito esse bowl também. Gostei. Todo branquinho. E ele foi R$12,50. Tá, gente? R$12,50 também foi na Cabo Mix, ó. Na cerâmica. E é bom que o branco aí você dá pra compor também. Com várias ocasiões, né? Outra coisa que eu queria muito. Depois eu quero a maior, né? Pra quando for vir a visita, né? Vim a família. Então eu gosto de servir bem, né? E eu comprei essa menor porque quando for só pra mim e meu esposo, vai atender super bem. Que é essa petisqueira aqui. R$14,50, ó, gente. Deixa eu ver aqui o ângulo. É, não tá dando pra mostrar direito não, tá, gente? Ó. R$14,50. E ela é dessa marca Frantelli. Gostei muito, tá, gente? Muito linda. Quando eu vi ela lá, porque sempre que eu ia, só tinha a grande, a grande, a grande. E além de estar cara, eu queria assim. Porque eu sempre gosto de... Meu esposo ama petisco. Então sempre eu gosto de colocar. Então fica colocando em potinho separado, acaba sujando mais. Então eu comprei. Ela é muito linda, gente. Toda trabalhada, ó. Essa divisória. Então dá pra colocar aqui várias coisinhas. Como tá aqui a ilustração. Então... Eu amei. Eu não achei cara. R$14,50. Pela qualidade do vidro. Muito boa. Então até combina aqui com as outras coisas que eu comprei. Então foi essa petisqueira. E pra finalizar, mas o nome é importante, que também é pra mesa posta. Eu comprei esses dois jogos americanos. Só comprei duas peças mesmo. Eu vi lá e eu fiquei apaixonada. Porque eu achei muito fofo esse detalhe rosa. Essa barra rosa. Com esses quadradinhos aqui, né, gente? Ó. O branco com preto. E aqui tá. Quem cozinha não lava a louça. Achei bem bonitinho. E comprei só esses dois. Mas depois eu vou comprar mais dois, tá, gente? Porque tem a minha filha também, né? Tem a família. Enfim. Então eu comprei só esses dois. Foi o que deu no dia. E foi cada um a R$4,00. Ó. Tá um barulhozinho aqui. É a cadeira, tá, gente? Tô me mexendo aqui. Mas foi R$4,00 cada um. E deixa eu só conferir aqui, gente, se acabou as comprinhas. Ah, não. Tem outra coisinha aqui. Comprei também que isso aqui, a menina falou que era pra cabelo. Mas eu comprei na intenção, pra mesa posta também, pra colocar no guardanapo. Ou também na cortina ali, como vocês viram, né? Aqueles ali também são argolas pra colocar no guardanapo. Mas eu coloco na cortina que dá todo um charme. Eu queria na cor rosa. Não tinha. E comprei nessa cor branca aqui. Ó, que lindo. Bem delicadinho, ó. Estica. Então, dá pra você colocar tanto na cortina, como nos porta guardanapo. Achei muito lindo. E eu comprei dois, ó. Foi carinho. Achei caro. Mas a pessoa quando cirma, não tem quem faça não comprar. Então, não vai dar pra ver. Mas foi R$6,00 cada um. Tá certo? Ou seja, R$12,00 os dois. E foi isso, meus amores. As complinhas. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Então, amores. Aqui tá o resultado. Tá certo? Eu tô mostrando minha cama. Porque ali está a almofada que eu acabei de mostrar no vídeo de comprinhas. Tá certo? Está o travesseiro. A mesinha. O vaso. E ali aquela plantinha lá do canto. Tá certo? Eu coloquei mais um galhinho pra fazer mais um volume. Gostei bastante do resultado. Tá certo? Aqui tem essa manta nesse tom de azul também. Gente, bem linda. Essa manta eu já tenho há muitos anos. Tá certo? Inclusive, tem vídeo no canal das comprinhas, né? Das minhas coisas que eu já comprei no Shoptime. E essa manta é de lá. Tá certo? Eu comprei lá também. Essa coxa buti também foi no Shoptime. Ela tem um fundo, um off-white com branco. Com esse geométrico. Aliás, com azul. Eu gosto bastante. Fiz essa dobra. Aqui, tá certo? Que ela é dupla face. Então, eu fiz uma dobra. O lençol de baixo é um lençol branco de elástico. Como eu falei, aqui está essa almofadinha que eu acabei de mostrar no vídeo de comprinhas. São tons de azul diferente. Mas só pra dar um volume a mais na cama. Tá certo? Aquela almofada gratidão também tem vídeo aqui no canal. Aqui está o outro travesseiro que eu comprei. E eu só fiz colocar uma capa de travesseiro mesmo. Tá, gente? Branca. Pra dar um volume na cama e o contraste aqui. Que eu achei que ficou bem bacana o resultado. Tá certo? Então, tá bem simples. Mas eu gosto do simples. Tá, gente? Eu acho que traz um conforto pro quarto. Aqui está a mesinha que eu falei pra vocês. Que eu achei um mimo. Muito fofa. Bem delicada. Do jeito que eu gosto. Aqui está o vasinho também que eu acabei de mostrar. Que eu comprei. E aqui está as plantinhas artificial. Gente, o eucalipto aqui. Achei que deu um volume bacana pra esse cantinho. E tá assim, tá? Quando eu mudo a coxa, eu gosto de mudar também as peças da mesinha. Tá certo? Então, tá aqui assim essa visão. E eu vou só mostrar pra vocês que agora sim, ó. Dá pra abrir a porta sem bater, tá? O antigo não batia porque tinha um gavetão embaixo. Então, a porta passava acima da mesinha. Então, acabava que não tinha problema nenhum. Tá? Então, eu vou só mostrar assim de longe pra vocês. Como que ficou. Aquela outra almofada ficou um pouquinho mais baixa. Mas, enfim. Esse é o resultado, tá, gente? Das comprinhas que a gente compra. Pra tá aí, né? Trazendo conforto. Que a gente precisa pra dentro do nosso lar. Um beijão. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.